Olha só, atenção, hein? O rastreamento veicular é fundamental na prevenção de roubos e furtos de veículos. Com a tecnologia de rastreamento, é possível localizar um carro em tempo real, o que aumenta significativamente as chances de recuperação em caso de roubo em um cenário onde a criminalidade é uma preocupação constante. Investir em rastreamento veicular é uma escolha inteligente e prudente. Lá pra você é o nosso quadro estreando aqui sobre rodas. Em menos de cinco meses, esse homem teve a moto roubada três vezes. Por medo, ele prefere não se identificar. Os roubos aconteceram enquanto ele trabalhava como mototaxista durante a madrugada. Eu rodava a noite de mototaxi, de sete da noite a sete da manhã. Aí a primeira vez que me roubaram ali foi em próxima rodoviária aqui de Timão. O passageiro me parou, quando eu ia, parei com o passageiro, chegou dois elementos de moto e me tomaram a moto e levaram. Aí graças a Deus e o rastrador aqui da Paxat, de Terezinha. Em menos de 20 minutos a gente foi recuperar da moto. As três vezes foram iguais, né? Igualzinha. E a outra vez foi lá em Terezinha, no Monte Verde. Eu ia passando, uma e meia da manhã, quando eles entraram no meio, ia com o passageiro. Aí eles entraram no meio, dois homens e uma mulher. Aí pegaram e me deitaram no chão e pediram dinheiro. Aí me levaram, todos os meus pertences, levaram a moto. Então se o senhor não tivesse rastreador, o senhor não estava nem com a moto aqui hoje? Não, não tinha recuperado a moto não. E foi ligeiro. Ter o serviço de rastreamento na motocicleta foi fundamental para localizar e recuperar o veículo. Eu liguei lá para a Paxat e foi ligeiro. Todas as vezes foi de madrugada. Precisei do serviço dele e foi de madrugada. Todas as vezes. Foi imediato, né? Imediato. Então isso faz o senhor pensar que veículo sem alguma proteção não tem como. Não tem como não. Sem nenhuma proteção não tem como não. Estamos em uma loja de rastreamento no bairro Lorival Parente, na zona sul de Terezinha. Que oferece vários produtos de segurança para proteger um veículo de furto ou roubo. A tecnologia utilizada por aqui de rastreamento, por exemplo, dependendo da situação, consegue recuperar seja uma moto ou um carro o mais rápido possível. Dependendo da situação em que aconteceu lá o roubo ou furto, o cliente acionando a empresa, a empresa já tem uma logística da equipe de busca, que faz com que a gente consiga atender o cliente no menor espaço de tempo possível. Esse cliente é um dos clientes que já teve o veículo roubado três vezes. Cada situação foi uma circunstância diferente. Então uma das vezes a gente recuperou em menos de dez minutos, na outra vez a gente demorou mais ou menos uma meia hora, porque influiu no tempo que ele levou para poder avisar para a gente. E na outra situação a moto dele foi levada para outra cidade, que não tinha sinal de operadora. E quando ela retornou, no dia seguinte, a gente conseguiu interceptar, inclusive até prender os bandidos. A loja dispõe de um carro blindado para realizar o deslocamento até o veículo rastreado. Além disso, com o aumento de roubos e furtos na capital, a empresa decidiu ampliar as opções de tecnologias para a segurança dos veículos. A gente tem o bloqueador, ele serve para moto e para carro, ele não tem sensor de presença, ele vai ser acionado através de um botão lá no veículo, para que o veículo não bloqueie. E se a porta do veículo for aberta, for fechada, ele vai armar e vai ter um tempo para você apertar no botão de segurança. Se você não apertar no botão de segurança, ele bloqueia o veículo de forma automática. Ele serve tanto para carro como para moto. Existe esse mesmo dispositivo, já com chaveirinho, com sensor de presença. O veículo se afastando do chaveiro, ele vai abrir o contador e ele vai bloquear em um determinado tempo. Porque ele vai sentir falta da presença. Existe o alarme, o alarme tradicional, que ele bloqueia e também ele dificulta na situação de furto. Porque se o bandido, a pessoa tentar furtar a moto, na hora que pega, que movimenta a moto, ele já vai disparar o alarme e já vai fazer aquele barulho, para poder inibir a ação do bandido. E aqui o rastreador, que é o queridinho dos clientes, que dá essa possibilidade do veículo ser recuperado. No primeiro semestre, a Secretaria de Segurança Pública do Piauí registrou 1.706 roubos e 808 furtos de veículos, totalizando 2.014 crimes. Esses números, eles não refletem a realidade, tá? Porque as empresas de rastreamento, muitas vezes, conseguem recuperar o veículo no menor espaço de tempo possível, que não dá tempo nem o cliente fazer o registro de roubo ou furto do veículo. Então, esses números são os números que foram registrados. Mas fora esses números, existem muitos veículos que são recuperados e são devolvidos para os seus clientes. Eu recomendo. Eu sou cliente desde agosto de 2016 e, às vezes, que eu precisei, o pessoal estava rente ali da Paxat. O senhor indica, então, que as pessoas utilizem esses artigos de segurança para que consigam também recuperar, né? Exatamente. Eu recomendo. A estrada doida da Paxat é 10. Eu não fico sem no meu veículo, viu? Eu tenho muito medo de ser assaltada e ficar sem o meu transporte, que hoje não é luxo de forma alguma, é necessidade. Se ficar sem, faz falta, viu? Faz diferença na rotina.